Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora, vejam todos bem-vindos no estádio de onde falamos ao vivo. Você, fã de esportes dos canais ESPN, já está convidado a participar conosco? Use o Twitter pela rede social, você digita lá a hashtag ESPN e você faz com a gente este momento especial. A bola já rola, vamos juntos. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. É o esticão. No mano a mano, é perigoso demais. Botou na frente, bom passo. Apenas lateral. Dispara, passa no apoio. Com a bola dominada. Falta cometida. Olha o toque em profundidade. Espetacular! Descola cruzamento. Vai todo para o ataque, vai todo para o ataque. Do apoio. Ajeitou. Prende, protege. Vai todo para o ataque, vai todo para o ataque. É o esticão. Descola cruzamento. Descola. Desveio! Como se movimenta no campo. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Com a bora dominada. Uma falta cometida. Ele levou livre. Poderia ter recebido um cartão amarelo, mas ficou só na advertência verbal. A falta é perigosíssima. Sai para afastar. A Metroid. Bonita recuperação ali Mais uma interceptação para a conta Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem Ligação, defesa, ataque Com a bola dominada Como se movimenta no campo Obrigado pelo carinho da sua participação, ESPN Ligação, defesa, ataque Botou pela linha lateral Ele faz a ligação Do apoio Mais uma interceptação para a conta Esticão para o contra-ataque Ficou com a bola ali Ele bate Espetacular Bonita recuperação ali Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona Gol Nada dava para fazer, apenas observar Para o torcedor aplaudir e vibrar Para você rever Que é aWas de energia E a unutção Basta a movimentação ali E a uma estrela E a próxima Para a機會 A próxima Basta a movimentação ali 1 a 0 Com a bora dominada Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem Com a bora dominada É o esticão Recebeu, adianto Na trave Gol A bola foi morrer no fundo do gol A bola foi morrer no fundo do gol A bola foi morrer no fundo do gol Com a bora Ethan Tempo de pânac Com a bora tricks É em seu lado A bola foi morrer no fundo do gol É o esticão É o esticão Ajeitou Ele bate Está num dia inspirado o goleirão Acabou o primeiro tempo 2 a 0 Já está valendo Segundo tempo com bola em movimento Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto Do apoio Prende, protege Ele bate Espetacular Está num dia inspirado o goleirão Do apoio Desarmado ele fica sem a bola Ficou com a bola ali No mano a mano Espetacular É o esticão Ele bate Ligação, defesa, ataque Com a bola dominada Bonita recuperação ali Mais uma interceptação para a conta Do apoio Toda a movimentação Como conhece Como se posiciona bem Fez a falta e pediu desculpas É o esticão Bonita recuperação ali Ele faz a ligação Ajeitou Recebeu Adiantou Limpou Abriu espaço Com a bola dominada Mais uma interceptação para a conta No domínio Toda a movimentação Como conhece Como se posiciona bem Bem aberto Ele bate Do apoio É o esticão Botou na frente Bom passo Ficou com a bola ali No domínio Mais uma interceptação Para a conta Ficou com a bola ali Tem o campo aberto Para contra-atacar É o esticão Ficou com a bola ali Desarmado Ele fica sem a bola Obrigado a você Que vai chegando Que vai se ligando Temporada de futebol europeu De futebol internacional Na tela dos canais ESPN e Fox Sports Jogada aberta Jogada aberta Aqui pela direita Obrigado pelo carinho Da sua participação ESPN Agora vira lá Ajeitou Ele bate Já vai embora Passou perto da trave Bonita recuperação Ali E ameaça o cruzamento É o esticão Tem o campo aberto Para contra-atacar Gol Nada dava para fazer Apenas observar Para o torcedor aplaudir E vibrar Para você rever Não tinha muito ângulo Não Ainda assim Botou na brecha Estufou a rede Do apoio No mano a mano É perigoso demais Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem Com a bola dominada Bonita recuperação Ali Mas terminando O jogo Acabou Coloca ponto final Ponto final